Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer a segunda parte desse vídeo que vocês amaram, que é o Primo Baratinho. Então vem comigo conferir todas as dicas baratinhas desse vídeo de hoje. Vocês pediram e eu estou aqui de novo para fazer a versão 2 das dicas de itens e substituições que você pode fazer de decoração na sua casa para também baixar o custo e te ajudar a decorar e deixar seus ambientes cada vez mais bonitos e também com preço mais acessível. O primeiro item que eu separei para vocês é sobre tapete. Me pediram Mariana, dica de tapete baratinho, como que a gente faz? Realmente, tapete é um item que tem um custo mais elevado, né? A gente precisa de um investimento pelo material e tudo mais. E às vezes a gente precisa de um tapete em uma medida maior ou até uma medida personalizada e acaba saindo muito caro. A gente não consegue aquela medida padrão, né? Às vezes um tapete de 2 por 1,5 não vai pegar a extensão toda da sua sala. Porque vocês já aprenderam aqui no canal que o tapete tem que ficar entrando um pouquinho no sofá, entrando um pouquinho nas cadeiras, pegando o espaço todinho. Não pode ficar ali no meio do ambiente. Pra isso, se você não pode comprar aquele tapete grande, a minha sugestão é uma sobreposição de tapetes. Ou seja, um tapete sobre o outro. É claro, né? Que a gente tem que ter um cuidado pra que isso fique realmente interessante e funcione. Não é qualquer tapete, mas fica muito legal. Você pode ter um tapete menor retangular e jogar um outro retangular por cima. Geralmente fica interessante a gente ter um neutro e o outro com algum detalhe. Com as cores que realmente se complementam. Ou às vezes um mais estampadinho e o outro mais liso. Pode ser um retangular com um redondo. Funciona demais. Mariana, por que é o primo baratinho? Porque simplesmente o tapete menor é mais barato. Então, dois tapetes menores ficam mais baratos do que um tapete maior. Isso vai fazer diferença no seu orçamento. Outra coisa, um lugar que eu gosto bastante de comprar tapete. Porque eu acho baratinho e tem no Brasil todo. É a Riachuel. Os meus clientes aqui compram bastante aqui na minha cidade. E tem várias estampas legais. E geralmente são nesses tamanhos um pouco menores. E aí você consegue comprar e fazer essa sobreposição. E ter o seu espaço todo preenchido com tapete num custo menor. O segundo item que me pediram muito nos comentários foi o perfil metálico. Aquele perfil, aquele friso metalizado que a gente usa bastante na decoração. E ele realmente é bem caro. E aí eu pensei, fui pesquisar em algumas coisas e eu vi uma ideia super legal. Que na verdade é a tinta spray. A gente ia aplicar a tinta spray metalizada. Como assim? Você ia fazer o desenho, a faixinha, como se fosse o espaçamento. Marcado por fita do friso. E ele pintar com uma tinta spray. Essa dica eu vi no Instagram de uma amiga minha, arquiteta Dani. Beijo Dani. Vou até colocar uma foto aqui do Instagram dela. Da ideia que ela aplicou. Então eu estou trazendo aqui para vocês. E eu achei sensacional. O cliente não tinha mais recursos financeiros no final da obra para investir no perfil. E ela sugeriu essa ideia. Então eu achei o máximo. Quando eu vi, lembrei de vocês. Eu estou aqui compartilhando. O terceiro item é o tijolinho. Que é um material super utilizado na decoração. Muita gente ama. E tem um custo mais salgado. Um preço bem elevado. O tijolinho que eu gosto mais de utilizar é o da Santa Luzia. Ele é um tijolinho muito legal. Só que o preço dele é altinho. Então eu vou considerar aqui uma palite de 10 metros quadrados. E vou apresentar essas diferenças de valores. Esse tijolinho da Santa Luzia ele custa em média R$130,00 por metro quadrado. Ou seja, a gente vai gastar uma média de R$1.300,00 nessa parede de 10 metros quadrados. É salgado. Então se você não pode investir esse valor. Eu tenho uma opção super legal. Que é o painel 3D. O painel 3D são umas placas. A gente acha aí no Mercado Livre. Acha nos sites. Onde é vendido um kit de 10 peças. Que você consegue fazer essa parede de 10 metros quadrados. Gastando R$450,00. É muita economia relacionada ao primeiro. E fica super interessante. E também dá um ar bem legal. Ele tem um volume. Eu acho que é uma ótima sugestão. E ainda dentro do tijolinho. Já que ele é o xodó. Tem uma outra opção sensacional. Que está fazendo muito sucesso. Que é o tijolinho de gesso. Na verdade você compra. Você mesmo pode fazer. É super fácil. Tem vários vídeos no YouTube ensinando. Existe um molde. Que você consegue comprar na internet. Um molde do tijolinho. E aí você pode fazer a mistura do gesso. Colocar ali. E ele fica. As pecinhas individuais. E você consegue aplicar. A pecinha. Com volume. Espessura. O desenhozinho. Aplicar na parede. E cara. Funciona demais. Cara. E pode. Corta esse cara aí. E funciona demais. Fica lindo. O resultado de uma parede de gesso. De 3D. E quanto que custa. 10 metros quadrados. Você vai gastar 150 reais. Se você fizer. Porque 50 reais. É molde. E 100 reais de material. Para você fazer uma parede dessa. Então você fazendo. Não tem mão de obra. E o custo caiu demais. Ou seja. 10 vezes menos. Do que a primeira opção. Que eu passei para vocês. A quarta opção. O quarto item. Que tem um custo. Muito acessível. E tem muitas vantagens. É o rodapé de EVA. Gente. É um material novo no mercado. Mas que já tem muitas pessoas. Utilizando. Tem gente que usa também. Para fazer acabamento de sanca. Eu prefiro usar somente. No rodapé mesmo. É um material flexível. Ou seja. Se você tem uma parede curva. Algum detalhe. É o melhor material. É o material mais indicado. Desse tipo de parede. Ele é fácil de aplicar. É com cola de contato. Que é o ideal. Tanto na peça. Quanto na parede. Você coloca. Ele também é fácil de retirar. A manutenção dele. Também não é difícil. Tem umas pessoas que reclamam. Porque não sabem fazer. É. Da forma correta. Mas é fácil de fazer. A limpeza dele. Ele pode ser aplicado. Em ambiente interno. E externo. O que facilita demais. E ele pode ser instalado. Sobre outro rodapé. Então você não precisa retirar. Para uma pessoa que mora num espaço alugado. É uma ótima ideia. E o custo dele é muito mais em ponta. Relacionado a um rodapé de madeira. Ou de polistireno. E tudo mais. Então se você está pesquisando. Que é um rodapé baratinho. Essa também é uma ótima opção. O quinto item. Que é. O quinto item desse vídeo. Dessa dica do Primo Baratinho. É uma coisa que vocês perguntam demais. Que é o meu revestimento aqui do fundo. Vocês perguntam. Mariana. Como que é esse material. E tudo mais. Como que é isso. É um revestimento. E por que ele é. A quinta dica do Primo Baratinho. Porque simplesmente. As vezes a gente acha. Que a gente tem que colocar um material. Um porcelanato. De muita qualidade. Em qual ambiente. Ambientes internos. A gente pode trabalhar. Com o material mais em conta. Esse revestimento aqui do fundo. Ele é. Um material de fundo vermelho. Ele é um revestimento. De fundo vermelho. Ele não é. Um material de alta qualidade. Porém. Ele tem uma estética legal. E um acabamento retificado. Então. O que eu quero dizer. Para ambientes internos. Onde a gente não tem. Área molhada. Por exemplo. Cozinha. Na bancada. Ou banheiros. Ou área externa. Esse revestimento. Esse tipo de material. Super funciona. Então. Uma peça 3D. Dessa. De uma marca. Que tenha fundo branco. Que seja um porcelanato. Com todas as suas qualidades. Na massa. E tudo mais. Custa. De 150. A 200 reais. Ou mais um metro quadrado. Esse daqui. Se eu não me engano. Custou no máximo. 50 reais um metro quadrado. Então. Um revestimento interno. Da sua casa. Você pode sim. Aplicar. Essa dica. Aplicar esse material. Ou seja. Você vai numa loja. Pode pedir um acabamento. Que seja retificado. Gostar do efeito do material. E. Ele não ser de tanta qualidade. No fundo. Né. Então. Ele é um material. Só que. Para essa área. Para a área inteira. Para exemplo. No meu escritório. Não vai molhar. Não vai bater chuva. Não tem nada. Ele vai durar. A vida inteira. Porque ele tem ali. Né. Ele está bem aplicado. E eu não vou ter nada. Que vai agredir ele. Que vai fazer com que ele. Solte. Porque não tem água. Ou dê mancha d'água. Nada disso. Então. É a gente saber utilizar o material. No local correto. O primo baratinho. Gente. Às vezes. Vocês. Falam assim. Ai. Esse material não é tão bom. E tal. O primo baratinho. Ele é uma substituição. Para a gente ter uma economia. É claro. Que vão sempre existir. Os materiais. Com maior qualidade. Maior durabilidade. E também com maior preço. Então. É a gente saber adequar. Aonde que vai entrar o primo baratinho. Né. Não é fazer a casa inteira de primo baratinho. É saber ajustar os orçamentos. Então. Aqui no fundo. Eu usei esse revestimento. Vou colocar o nome para vocês aqui embaixo. E ele é sim um primo baratinho. E aí. Como fica lindo. Quem diz que é um primo baratinho. Ninguém diz. É só a gente saber aplicar. E a sexta e última dica. Porque esse vídeo aqui está recheado de muita informação. O último item. Que tem para substituir um papel de parede. Eu falei no outro vídeo. Algumas ideias. E nesse eu separei. A parede de estêncil. Você já ouviu falar? São umas placas. Onde tem um desenho. Uma moldura ali. Onde com pintura. Você vai aplicando. E aquele desenho. Transpassa para a parede. Então. Você tem uma parede toda pintada. De uma cor única. E aí. Esse estêncil. Com um rolinho mesmo. Você vai pintando. Você mesmo consegue fazer. E encaixando. Quem tem facilidade. Com trabalhos manuais. Ou você pode até chamar alguém para fazer. E o custo vai ficar muito mais acessível. Porque você só tem que comprar a tela. E uma tela você consegue fazer. Esperando o tempo. Uma tela você já consegue fazer uma vareja inteira. E também. Tinta. Que tem um custo muito mais acessível. E fica muito legal. Eu vi inclusive. O modelo que eu usava lá no meu escritório. No meu home office. Aquele modelo do fundo. Que vocês adoravam. Muito legal também. Eu vi desse modelo. Tem várias estampas. Vários desenhos. E você mesmo. Consegue aplicar. E aí pessoal. Gostaram dessa segunda versão. Do Primo Baratinho. É. Dá muito trabalho. Trazer esse vídeo. Pesquisar. E achar coisas interessantes para vocês. Então. Se você gostou. Por favor. Deixe o seu like. Porque aí eu vou trabalhar mais. Para trazer mais ideias. E sugestões para vocês economizarem aí na sua casa. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito. E deixe aqui embaixo. Qual foi o Primo Baratinho. Que você mais gostou desse vídeo. E me peçam outras sugestões. Que eu quero trazer mais para vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.